Oi gente, meu nome é Samuel, eu tô vindo ao SamukaGamer Hoje eu vou fazer um vídeo de Battlefield 1 Esse jogo é um jogo de guerra antigo Então, não esqueça de dar like no vídeo E vamos lá Então gente, aqui Estou né Eu vou escolher primeiro esse Vamos ver Então vamos aqui, vamos aqui, estou o jogo Então agora eu vou subir no tanque ali Nossa, eu tô com uma metralhadora Eu não tô louco Ai meu Deus, eu ia subir Ah, batida Descontentamento punk Ai, me mataram Muitos de nós achamos que essa guerra seria o nosso O nosso grande aventura O nosso grande aventura O nosso grande aventura Ai meu Deus, toma Ai meu Deus Toma isso Vai pro céu Granada Tem um Eu tenho um dirigível ali Eu não acredito que tem Toma Espinuidade aqui Toma Estão vindo pelas janelas Estão vindo pelas janelas Ah Deve ter uso daquele lá Ah, se nós achamos Vim, qual tem gente aqui hoje? Vamos ver Nossa Nossa Tô aqui dentro do tanque Metralhadora Métralhadora Eu vou Aterar com o metralhador Nossa Vem, que era meu querido Fique de olho no que der O dia de cheiro Continua ali Vem, cheiras O que era meu querido? O que é isso? Fogo Nossa Nossa! Nossa! Olha a prática! O que que é isso? Calma! Uhul! Mortei todos de uma vez! Que atiraria? Vamos! Eu diria que o giveta está rasgado! Pegando fogo, meu Deus! Nossa! Apareceu um cara do nada ali! Vamos, soldados! Vamos! Avançar com os restantes? Nossa! Vamos! 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 Nossa! Mataram todos! Não tem nada se mexendo aqui! Nossa! Em vez de aventura, encontramos medo! Na guerra! É a morte! Uhul! Ela tocou aqui com a máscara de respiração! Toma! Vou pegar a armadilha! Eu vou pegar a armadilha! Eu vou pegar a armadilha! Olha! Eu vou pegar essa armadilha! Não! O caminho! Dá força! Que tacou! Vai! O caminho! Um..... Um... 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 Ai, mais uma chama. Vou esperar que a viagem continua. Cadê o desígelo? Pelo rei da praça. Ai, meu Deus. Meu coração de novo, caramba. Vou ver se essa espingarda cuida daquele chama. Meu Deus, o que foi isso? Eu vou subir em cima desse tanque. Alguma coisa atingiu o tanque. Não, nenhuma coisa atingiu o tanque. Atacar! Consegui! Uou! Nossa! Eu vou cuidar de vocês. Tiquinho por tiquinho. Quer dizer, eu vou matar vocês por tiquinho. De novo. De novo. Vamos. Vamos. Vem. Nossa, sabemos que só tem um tio. O que é isso? O que é isso? Tem... O que é isso? Você é o que foi?